Meu presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, eu trago hoje à tribuna do Senado uma questão que preocupa muito a população do meu estado de Roraima, os pais e mães de família que vivem nos 15 municípios, inclusive a nossa capital, senador Mozarildo Cavalcante. E V. Exª já teve a oportunidade de trazer essa preocupação aqui para o Senado Federal. Trata-se da interrupção da construção da linha de transmissão de energia que vem de Tucuruí, no Pará, passa por Manaus e deverá chegar em Boa Vista até 2015. Isso é uma questão crucial para o bem-estar das famílias de Roraima, para o desenvolvimento do nosso estado. A determinação da Justiça Federal, atendendo a pedido do Ministério Público do Amazonas, acaba de suspender os trabalhos de implantação da linha de transmissão de Tucuruí, que permitirá a incorporação de Roraima ao Sistema Integrado Nacional. Como as demais linhas de transmissão já estão concluídas na região norte, somente Roraima ficará isolada se a construção desse lião não for construída, não for concluída. Então, é uma medida que terá graves consequências para o nosso estado. Há dois anos, o estado vive constantes interrupções no fornecimento de energia. Não se pode, portanto, minimizar a importância dessa interligação energética para Roraima. Ela significa para nós mais do que a energia doméstica. É indispensável, como já disse, para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. A iniciativa do Ministério Público vai além. Além de pedir a suspensão, ele pede a anulação das autorizações para construir o linhão. No entender do Ministério Público, era indispensável que a obra fosse precedida por consulta prévia aos indígenas, o Aemiri Atroariz, que tem suas terras cortadas pela linha de transmissão. Também seriam necessários estudos técnicos feitos na região para indicar todas as alternativas possíveis para a passagem dessa linha, o que igualmente não teria ocorrido. O problema é real. Uma parcela substancial da linha que fará a ligação de Roraima com o Sistema Integrado Nacional estão na terra indígena, o Aemiri Atroariz. São 123 quilômetros do total de 715 quilômetros de extensão da linha. O traçado da linha também prevê intervenções próximas ao espaço habitado pela nação Parititi, povo indígena isolado que vive em 43 mil hectares do município de Rorainópolis. A decisão liminar expedida pela 3ª Vara Federal no Amazonas destaca que a ausência da consulta aos povos indígenas representa descumprimento da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com essa convenção, é obrigatório que os governos consultem todos os povos interessados cada vez que se tornem medidas legislativas ou administrativas capazes de afetá-los de forma direta. É perfeitamente compreensível que essa consulta deva ocorrer. Já deveria ter ocorrido, inclusive, para que não haja atraso nas obras da construção do Leão, que é de fundamental importância para a região norte e para o nosso estado de Roraima. Caberia, portanto, ao consórcio Boa Vista, formado pela Eletronorte e pela Alupá Investimentos, formular a consulta. Sua operação no trecho entre Manaus e Boa Vista cruza 10 municípios nos dois estados e é indispensável para Amazonas e para Roraima. Completar esse trabalho, fazendo assim a conexão entre Boa Vista e o Sistema Interligado Nacional, não garantiria apenas a estabilidade de fornecimento de energia para Roraima. Vai além disso. Deveria também reduzir os valores gastos com a chamada conta de consumo de combustíveis e com a importação de energia da Venezuela. Sem a interrupção, o término das obras estaria perto e a entrada em operação comercial ocorreria no máximo em 2015. Essa operação adquire significado de extrema relevância. Outra conexão indispensável para a região amazônica, a linha que liga Tucuruí a Manaus e a Macapá, está pronta. Deve operar plenamente assim que a distribuidora da região terminar as obras de reforço a curto prazo. A partir daí, apenas Roraima ainda não estará interligada ao Sistema Integrado Nacional. E nós lutamos por isso. Queremos isso. A população de Roraima precisa e merece que essa interligação seja concluída. Haverá ainda perdas decorrentes do atraso das obras. O lhão de Tucuruí começou orçado em R$ 1,5 bilhão, mas as previsões já batem os R$ 2 bilhões. Essas despesas tendem a aumentar com o tempo. E agora, com essa interrupção, deverá aumentar ainda mais. Para Roraima, há ainda um outro desafio. O Estado depende hoje da energia gerada pela hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Desde 2011, se registra racionamento no país vizinho, o que tem prejudicado o fornecimento de energia e causado incertezas no médio e longo prazo à nossa população. A Venezuela fornece 95 MW, mas nos horários de pico, às 15 horas e às 23 horas, atinge-se um total de 120 MW. É o que causa os frequentes apagões. A conclusão do lhão resolveria esse problema definitivamente. Por isso, nós queremos fazer aqui a defesa intransigente da conclusão dessa linha de transmissão de energia que é tão importante para o Amazonas, para Roraima, para os estados da região norte do nosso país. Concedo uma parte ao senador Valdir Raup. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senador Ângela Portela, eu queria apenas me solidarizar com V. Exª pelo clamor, pelo apelo que V. Exª faz na tribuna do Senado Federal para que essa licença seja autorizada, seja resolvida essa questão da interligação do nosso sistema ao sistema de Roraima. Eu já vivi muito esse problema. Quem não viveu no norte do Brasil, em algum momento, os estados do norte viveram esse dilema, esse drama de geração térmica, de dependência lá, ainda um pouco pior, que depende em parte da Venezuela. E a gente sabe como o Brasil depende de gás da Bolívia, de vez em quando tem um problema lá que deixa todos nós preocupados. E essa questão da Venezuela, da mesma forma, a crise que a Venezuela vive neste momento, podendo se agravar, e eu imagino a preocupação que V. Exª e o povo de Roraima têm passado com essa questão da energia. Então, eu quero me colocar à disposição, o nosso partido, nos solidarizar com V. Exª e com o povo de Roraima. Muito obrigada, senador Valdir Raup. Inclusive, quero incorporar o seu apoiamento ao nosso pleito, ao nosso discurso, ao nosso pronunciamento de hoje. Eu sei que V. Exª também tem lutado no seu estado, em Rondônia, para melhorar a infraestrutura, para que, dessa forma, possibilitar o desenvolvimento dos nossos estados da região norte, que precisam desses investimentos federais, que precisam, sem dúvida nenhuma, da conclusão, da interligação energética, para que a gente possa crescer, se desenvolver e oferecer vida digna à população dos nossos estados. Enfim, senador Raup, a demora nessa ligação, nessa interligação entre Roraima e o sistema interligado nacional vai causar graves problemas para o nosso estado de Roraima. Isso é indiscutível. Há repercussões nacionais, uma vez que é a única unidade da federação a permanecer isolada, dependendo, inclusive, do exterior, como é o nosso caso, que depende da energia da hidrelétrica de Guri, na Venezuela. É preciso, necessariamente, que se cumpram as normas internacionais e que se respeitem os direitos das comunidades indígenas. Isso não se discute. Por isso que nós queríamos que o consórcio responsável buscasse imediatamente resolver essa situação. É indispensável, porém, que se chegue rapidamente a um caminho que permita a conclusão destas obras. Roraima já esperou demais pela garantia de fornecimento estável de eletricidade e pela sua integração energética ao território nacional. Por isso, nós queríamos aqui reforçar o nosso pedido, o nosso comprometimento com a resolução desse problema energético do nosso estado. Temos anos que a população sofre, sente insegurança em relação à questão da energia. Então, é de extrema importância, relevância, e nós queremos fazer um apelo aqui ao consórcio e à Eletronorte, que é a empresa responsável para a conclusão dessa obra de importância extrema para o nosso estado. Então, nós queríamos aqui apelar para a Eletronorte, para o consórcio, a LUPAR, para que busque imediatamente uma solução para que atenda às solicitações da Justiça Federal e a gente possa dar início a essas obras para que elas sejam concluídas como estava previsto até 2015 e Roraima possa ser definitivamente integrada ao sistema elétrico nacional e a nossa população possa ficar segura do seu bem-estar, do seu desenvolvimento e que a sua economia vai melhorar, obviamente, com uma energia segura. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.